Eu queria gritar, você veio pra gritar Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava aposentado Sem uma ilusão, que tinha sido malvado Tudo e tudo, sempre a sua mão Agora você chegou Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava aposentado Na, 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 na O meu coração já estava acostumado Com a sofrão que vier ao meu lado Você iria lutar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado E tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim E chata Lala 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 Lala